Tudo ok agora, né? Agora vai, agora vai. Vai ter que dançar de novo? Vou ficar te devendo essa, mano. Eu vou... Vou ficar te devendo essa, de dançar. Aqui estamos, DLC. Vou voltar agora para o caneco. Caneco não, é... Chicrinho. Esse é o chicrinho, né? Ok. John Queiroz. Obrigado pelo superchat aí. Tá, esse aqui é o primeiro jogo que eu joguei... O primeiro save. Lá de 2017. DLC 0%. Deixa eu ver como é que eu acesso a DLC. DLC, peraí. Eu acho que não é por aqui, não. Vamos para a tela de título. DLC Delicious Last Curse. Exatamente. Tá instalada. Como é que eu começo? Como é que eu começo a DLC? Para entrar na DLC você tem que ir no barquinho. Ah, tá. Boa. Tá, então vamos nessa aqui que está 98% então. Tem que ir no pier. Nossa, eu não fazia ideia, mano. Vamos embora. A cálice lendária tem uma mensagem urgente para vocês. Falem comigo na costa, xícaras. Pô, como é que eu ia saber? Eu teria que sair daqui, ó. Tá lá o bagulho, mano. Inclusive. Tá, depois eu vejo. Aí, tartaruga. Pedro Portel. Valeu, mano. Obrigado. A cálice lendária pediu que eu lhe transmitisse uma mensagem. Ela precisa da sua ajuda. Uma ilha distante e uma descoberta misteriosa. A balsa aguarda. Vamos partir? Sim. Eu acho que vai dar para comprar mais coisa lá se eu precisar. O que será que a cálice lendária estava procurando aqui tão longe? Não faço ideia, xicrinho. Tomara que ela esteja bem. Nunca fui tão longe de casa. Pelas barbas do chifre de hidromel. Vocês vieram. Eu tenho uma notícia incrível. E tem tudo a ver com esse biscoitinho aqui. Deem uma mordida e vejam por si mesmos. Funcionou. Funcionou. Funcionou mesmo. Estou viva de novo. Filha da puta. Mas agora eu virei fantasma. O que está acontecendo? Isso aqui está uma loucura. Siga-me, meninos. Vou explicar tudo. Era um space cookie, né, mano? Faz séculos que eu tento achar um jeito de fugir do plano astral, mas nada funcionou. Até agora. Meninos, apresento a vocês. O chefe Pitadinha. O maior cozinheiro do mundo. Bem-vindos, amigos, à minha humilde padaria. Ah, senhorita cálice. Vejo que meu biscoito funcionou direitinho. Minha nossa. Peraí. Virei fantasma de novo. Caramba, o biscoito é meio genioso, pelo visto. O gosto é uma delícia, mas o efeito não dura. Mas não se preocupem, minhas louças consternadas. Eu bolei uma nova e incrível receita. Basta uma mordida da minha totu-prema. E vocês terão controle completo do plano astral. Essa tortu-prema conseguiria trazer a cálice de volta à vida de vez, sem trocar de lugar com ninguém? Exato. Só tem um problema. A receita exige ingredientes excepcionais, que estão sob posse de adversários. Bom, se essa tortu-prema é o que a cálice precisa para voltar à vida, a gente vai tirar o leite de pedra. Para pegar a... Tava incompleto? Fiquem de alça em pé, xicrinhas corajosas. Pegar esses ingredientes vai ser um teste de esperteza e vontade. Mas lembrem-se, o segredo de uma boa receita é se dedicar de corpo e alma a ela. Tá, começa então o Jamie Playsom. Mesmas coisas que eu já tinha antes. Vamos só ver os... Super chato. Dimitris, muito obrigado, cara. Obrigado aí, mano, pela fortuna. Eu tenho que reposicionar esses alertas agora, porque eu tô nessa... Nessa parte. Acho que eu vou me posicionar um pouquinho mais pra cima, daí resolve isso. Pera aí. Eu acho que não tem nada nesse canto, vamos ver. Que geralmente, todo jogo tem alguma coisa nesse canto da tela, então eu nunca posso ficar nesse canto. Acho que não vai ter nada, não. E... João Paulo Brito, valeu também. Então vamos nessa. Fiquem tranquilos, eu vou seguir aperfeiçoando a receita enquanto vocês exploram. Tenho certeza que vocês vão dar tudo de si pra trocar... Pra criar a torta suprema. Onde eu deixei o sal mesmo? Então tá, agora começa. Mais uma coisa, meus bons. Não esqueçam de equipar aquele biscoitinho, batuta no menu, se quiserem lutar como a senhorita cálice. Tá, o que temos aqui? Coração, né? A vida extra, o café pra ganhar o super mais rápido. Bomba de fumaça, que é esquiva invisível. Açúcar da para automática. Amulador ataque na para. Esse é o bagulho mais inútil até agora. Eu não encontrei nenhuma utilidade. Aqui tá o biscoito. Jogue como a senhorita cálice. Aproveite o pulo duplo. Esquiva com a parada. Eita, porra. E cambalhota invisível. Que isso? Parece bom demais pra ser verdade. Tem coisas novas aqui. Mano, pulo duplo. Esquiva com a parada. E cambalhota invisível. Tá, os tiros que eu tava usando. Tem vários aqui. Eu vou continuar com esses aqui por enquanto. Tá. Caralho, parece aquele bichinho lá do Animaniacs. Extra, extra. Chefe Pitadinho é considerado o melhor padeiro do mundo. Mano do céu. Cês não são as duas xicrinhas que pegaram o diabo moscando. De lei, essa ilha é osso. Desempregar. De lei, essa ilha é osso. Mas se cês derem um pau nos sete peles, cês tem moral de sobra. Aqui, sanguibons. Toma aqui, faz-me rir por deixar o mundo um pouco melhor. Muito obrigado, moedinhas de ouro. Receita para a senhorita cálice. Esquiva com a para. A para é as bordinhas para ficar bonito. Agora dá pra fazer a... No chão, né? Não precisa pular pra fazer o negócio. Ah, certamente, mano. Cês vão me ver sofrer aqui, com certeza. Rolamento de defesa. Uma pitada de invencibilidade. Ela é muito OP, tá maluco? Tá, então tem a esquiva com a para. Tá. O pulo duplo e o rolamento de defesa. Dá pra fazer o... Assim também? Pera aí. Não. Não dá pra parar o negócio pulando como era feito antes. Só assim mesmo. Tá bom. Posso sair agora? Vambora. Mais difícil que é o Den Ring? Olha, depende do ponto de vista, né, mano? Só falar com carinho, só pra... Dá pra ir direto pras outras ilhas. Legal. Bora. Bom, vamos ver como é que vai ser agora o gameplay desse jeito. Vamos pra primeira fase aqui, ó. Eita, porra. Uma escadinha. O salto del rei. Não, vamos primeiro nessa caverna aqui. Vamos começar logo o gameplay, vai. Primeiro boss. Gangue da Marvada. Ataque ao Alambuco. Tá, vamos ver qual é que é. Meu Deus. E comece. Eita. Já começou a ter coisa pra caralho na tela, hein? Eita. A mulher cantando tá engraçada. Tem que aparar aquela bolinha ali, mas... É todo outro esquema pra aparar, né, mano? Tem que me acostumar, né? Ai, 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 ai. Já não era pra ter morrido, não? Já foi o primeiro. O que tá acontecendo? Nossa. Nossa. Nem entendi o que aconteceu aqui, mano. Essas policiazinhas ali. Ai, 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 ai. Meu Deus. Caralho, que agonia, mano. Essa aqui é a primeira fase. Já é cheio de coisa na tela. Vamos usar esse negócio aqui um pouquinho pra... Matar todos esses bichos. Nem vi... Que me acertou ali. Hã? Eu nem vi que me acertou. Esse tiro vai ser mais útil agora no começo. Matar os bichos mais rápido. Ah, o negócio explodiu ali, mano. Caralho. Mano, esse negócio que se mexe pra lá e pra cá me dá um nervoso, velho. Já perdi as vidas, já. Dá pra prestar atenção no que que tem na tela, caralho. Ai, meu Deus. Ai. Nossa. Encheu de bagulho, mano. Vou ficar lá na parte de baixo um pouquinho. Tem que ver quando é que vão explodir esses negócios. Eu ainda não consegui entender direito. É, ele explode rapidinho, mano. Ele dá um aviso ali e explode rapidinho. Meu Deus, é... Esse bagulho é de enlouquecer. Tá maluco, mano. Tá aí, já passou a primeira parte. Beleza. Tá, esse negócio aqui... Eu tentei... Eu tentei atravessar o negócio e não consegui. Não sei como é que atravessa, não. Ah, tá. Tem que só desviar mesmo. Tá. De boa. Ah, esse foi difícil. Ah, eu prefiro usar esquiva invisível. Ela continuou a P. Falando pra pensar. Se bem que... Eu ainda não vi se dá pra usar direito ela. Caralho. Não deu. Caralho. Deixa eu... Deixa eu trocar o negócio, mano. Não, não. Repetir não. Ela tem 4 de HP, né? Pode crer. Vamos trocar aqui, ó. Pra esquiva invisível. Vou apelar pra esquiva invisível mesmo. Tô nem aí. Cadê, cadê? É assim, ó. Aí eu vou conseguir escapar do bagulho. Eu vou me livrar desse cara rapidinho. Ops. Ai, caralho. Deixa o cara vir pra baixo aqui, tá? Muita bolota. Vou livrar desse cara aqui. Esse cara aqui. Esse cara aqui. Esse cara aqui. Tocar o maluco aqui. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, mano. Já era a minha vida, já. É, a cálice tem... Tem 4 corações mesmo, né? Ah! Nossa! Nem deu. E agora eu tô usando o xicrinho de novo, ó. Porque eu não tô... Não selecionei a habilidade da mina. Da mina. A primeira fase já é bem cabulosa, hein, mano? Deixa eu falar. Ai, droga. Mano, essa lagarta me dá nos nervos, velho. Só consegui atacar o aranhão ainda. Ah, sacanagem. Já tô morto, já. Nossa, nem vi o que me acertou, mano. Nem vi. Não é bem a primeira fase. Como assim? É a primeira disponível ali naquela parte? É a primeira que tu chega. Pelo menos na teoria é a primeira. Tá aqui em cima um pouquinho. Enquanto ele não vier pra cá, pra cima, tá de boa. Veio. Quase. Ah, esquiva invisível vai ser mais útil na segunda fase. Aí, agora vai. Vou ficar aqui na parte de baixo. Nossa, mano. Ah! Droga. Pior que se os outros raios, eles... Eles confundem muito também. Ah! Mano, é... Meu Deus do céu. Cadê a Ritalina? Meu Deus. Tá maluco, mano. Eu passo mais tempo matando os bichinhos. Oi, essa... Essa lagarta é muito filha da puta, mano. Não, não. Ai, 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 ai. Não, não. Ah, ah, ah. Meu Deus. Meu Deus, mano. Ah, já tô com um de vida de novo. Ah, já tô com um de vida de novo. Lá vamos nós. Não dá. Caralho, não dá. Ou eu esquivava de um... Tem que dar um jeito de explodir esses bagulhinhos que ficam pendurados. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Já vou repetir, já. Minha nossa! Opa. Esse é um momento bom pra atacar o bicho, mano. Se ele tá paradinho. Lagarta não. Bom, foi lagarta. Foi lagarta. Ai, é quando eu passo pelo bagulhinho que ele explode, então. Então começar a passar por eles pra ter menos coisa na tela também, tá ligado? É sacanagem. Não! Ele parou e me atrapalhou, mano. Eu ia passar por ele, mas ele parou. Ai, Jesus. Meu Deus. Se eu esquivasse pro lado, eu ia pegar num policial. Caralho. Tá, eu vou passar pelos bagulhinhos aqui. É, menos coisa na tela. Já tô com essa música na cabeça, já, mano. Nem cabe tanta coisa assim na tela, mano. Isso é imoral. Aê. Aê. Faz uma bela diferença, hein? Destruir os bagulhinhos. Esse policialzinho, ele vem no timing certinho, mano. Que isso? Que isso? Agora vai, hein? Meu Deus. Terceira fase. Recém cheguei na terceira fase. Ai, meu Deus. Ah! Na moral. Onde é que eu tenho que atacar, mano? A mão aqui? Meu Deus. Não, não tô entendendo nada. Não, não tô entendendo nada. Puta que pariu. Meu Deus. Mano, a... Que loucura. Que loucura. Pior que pra adicionar complexidade, os bichinhos ali atrás, eles demoram pra vir, tá ligado? Ah, vacilei. Eu tô mais concentrado em matar os bichinhos do que o boss, mano. É triste. É, foda. Vamos repetir já, né? Tá, a terceira fase eu não entendi ainda. A segunda fase eu acho que eu já tô tirando de letra, tá? É... Só que tem que ter concentração extrema só. É meio... Complicado. Mas já, mano? Acabei de limpar aqui. Filha da puta. Eu acho que essa DLC vai ser coisa de maluco, hein, mano? Já tá desse jeito. É foda. Eu tive que desviar pro policialzinho. Ah! Ah, fi! E agora? E agora? Ah, é ali, ó. Ali que eu tenho que atirar, ó. Ah! Que isso? Como é que eu vou saber onde é que vai bater a tromba? Eu não posso ficar nos cantos, mano. Não posso ficar nos cantinhos. Au! Pegou em mim essa porra. Se eu concentrar, eu consigo fazer rápido até essa parte. Quando o tiro... Esse tiro aqui é mais garantido. Era o lugar pra ficar aqui embaixo, eu acho, mano. Meu Deus! Às vezes o timing é simplesmente... Impossível. Vai dar pra gastar o bagulho aqui no carinha direto, hein? É... Tá, eu não posso ficar nas pontas, mano. Tem que ficar no meio. Meu amigo! Dá pra dar um adianto fudido. Ah, é. Beleza. Eu tenho que focar em matar os bichinhos que chegam antes dessas coisinhas aqui baterem em mim, tá ligado? Aos poucos a gente vai progredindo, né, mano? Eu não vou gastar o super nela, não. Aí. Progresso, progresso. Nem sei se pegou nele, não, mano. Tá, outra coisa. Agora eu sei que os... Mano, eu não... Não, eu não sei... Não dá pra atacar os bichos, mano? Eu acho que eu tenho que só esperar. Meu Deus! Dois não! Mano! É possível! Ah, dá pra destruir eles, pelo menos. Usar esse negócio é melhor. Mas como é que eu ataco ele, cara? Ah, cara. É na tromba que pega o tiro, mano? É muita coisa... Mano, eu não consegui ver a tromba piscando, tá ligado? Tem que ver o que pisca pra ver o que toma dano. Mas é... É tanta coisa na tela que eu nem consegui ver, mano. Ô, vocês são privilegiados. Vocês podem prestar atenção em coisas que eu não consigo. Aproveita aí. Depois me passa as dicas. Só não vale ver em outro streamer. Nossa, foi sem querer. Vou falar uma verdade aqui. Quem vai na stream de alguém, pega informações e dá spoiler na stream de outra pessoa. É um arrombado. Não faça isso. Não que alguém esteja fazendo isso agora, né? Mas só tô dando a dica aí. Eu não aguento mais essa mulher cantando. Mal comecei a jogar. Tá demorando. Aí, foi. Tá demorando. Eu não sei se eu ataco a tromba agora ou o cara do chapéuzinho, mano. O cara que fica embaixo do chapéu. Acho que é melhor atacar o cara atrás do chapéu. Mas, já que vocês falaram que é a tromba... Pera aí. É a tromba mesmo. É a tromba. Vocês estão certos. Vocês estão certos. Puta que pariu. Mano, é muito difícil de escapar dessa coisa. Tô tentando usar o meu super aqui, mas a tromba nunca para. Mano, se ele atirar agora... Não! Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, porra! Finalmente! Meu Deus! Jogo filha da puta. Jogo filha da puta. Eu li nocaute. Jogo mentiroso. Isso é sacanagem. Jogo filha da puta, mano. Que jogo pau no cu. Ai, que sacanagem. Ai! Sem querer. Nossa, na moral, mano. Quero entender melhor o que aconteceu ali, hein. Que sacanagem foi essa. Esse é o perigo, mano. Tu vai esquivar e esquiva logo em cima do bicho, tá ligado? Tá demorando, hein? Porra! Ó, dá pra dar dano no bicho, tá ligado? Oh, oh. Oh, oh. Ai, finalmente. Vai assim mesmo. Ai, errei. Errei. Pô, mano. Não podia estar com um só de vida ali. Quer dizer que são quatro fases. A primeira fase já são quatro fases. Você entendeu, né? Coisa de maluco. Ah, filha da puta. Dai. Nossa, ainda tem muita coisa na tela. Tá maluco? Bom, essa aqui oficialmente é a parte mais fácil. É um belo de um treininho cada parte, né? Vou usar essa porra nela. Foda-se. Mesmo assim, ela demora pra matar? Ai, mano. É muito rápido. Eu já tava pronto pra fazer o parry, mas foi muito rápido. Pior que eu não posso ficar colado numa plataforma. Eu tenho que realmente ficar no meio. Se a tromba dele surge no meio, fodeu. Nossa, olha. Ele é muito rápido. Tá maluco? É agora. É agora. Nem fudendo. Era um hit. Deita embaixo da língua. Eu não arrisco mais essa porra, não, mano. Meu Deus! A primeira fase já foi muito difícil. Que loucura. Que loucura. Que loucura, mano. Cara, o jogo foi muito safado, né, mano? O bicho era um hit, mano. Massa de destilaria. Peguei um dos ingredientes. Ingredientes. Fala comigo. Assustei você. Não tem nada que eu adore mais do que curtir uma fogueira com uma boa história de fantasma. Ouvi falar que tem uma moçoila fantasmagórica descendo a bolacha nos encrenqueiros daqui. E decidi que ia registrar todos os feitos dela. Eu adoraria contar pra vocês a história dos vilões vegetais vencidos. Vamos subir na escada primeiro pra ver qual é que é. O salto del rei. Que tá preula. O gráfico desse jogo é lindo demais. Salve xícaras! Dou-vos as boas-vindas ao meu palácio flutuante. Eu sou... Eu... El... El único e vero rei. El rei dos jogos. De longe acompanhei vossa batalha com devota atenção e entusiasmo. Por isso concedo-vos a honra de participar do meu torneio real. Nessas disputas, vossas armas e talismãs não terão serventia. Tereis de encontrar meus diferentes... Meios diferentes de vencer meus campeones. Para os vitoriosos, haverá riquezas. Agora o combate rápido. Tá, entrar um modo sem upgrades. Vamos ver o que ela quer. Ah tá, isso aqui é tipo mausoléu então. Ai meu Deus. Não dá pra dar tiro, tá, mano? Tchau. Meu Deus. Meu Deus! Vamos de novo, vamos de novo. O Auto Parry agora seria bom, mas não funciona. Não, isso não teve como. Só mais um, só mais um, só mais um. Não! Caralho, eu buguei ali. Não tem poderes aqui, tá, mano? Nenhum poder. Caralho, eu tentei pegar o filho da puta. Filha... Meu Deus. Meu Deus! Meu Deus! Filha... São pau no cu mesmo. Caralho, eu apertei pra pular e ele não pulou. Hum? Já era, já. Esse aqui é bem mais difícil do que o mausoléu. Cara, tem que ficar concentrado em muita coisa nesse tempo aqui. Caralho, só um, mano. Vai. Aê, caralho. Se ele tivesse ido pra esquerda, eu não teria conseguido. Beleza. Vos debelasteis aquele campeão em tão poucas rodadas, viciosas xícaras. Vossa recompensa, inconcebíveis tesouros. Duas moedas. Duas moedas. E, ademais, permito a voz e ingresso especial à próxima peleja. Pô, mas aí, já? Mas já? É só parry, mano, esses aqui. Tô indo, tô indo. Esse cavalo... Mano, cavalo do... Eita, porra! Cavalo do Bloodborne lá, mano. Nem sei. Oi. Bora. Cavalo do... Vai, fica cansado aí. Ai, caralho. Como é que eu esquivo disso? Um brawl é certamente brewing. Aqui vai. Nem sei como esquiva. Tem que pular, tem que agachar, não sei. Fica cansado? Tá. Dá pra pular e esquivar. Ai, caralho. Pousei em cima dele. Quantas vezes eu tenho que atacar ele, será? E aí, caralho. E aí, caralho. E aí, caralho. E aí, caralho. Tô indo. Ué? Cavalo. Cavalo. Vamos, mano. Vamos, mano. Tô ficando nervoso demais. Dá pra atacar ele nesse momento, mas eu acho muito arriscado. Você não morre? Meu Deus, mano. Meu Deus, mano. Ah, que é isso? Nossa. Nossa, 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 nossa. Rindo de nervoso. Droga. Ei, tô aqui. Dá pra fazer duas vezes ali, hein. É que eu tenho que ficar sempre próximo dele. Por isso que eu tomei aquele golpe ali, mano. É, não dá pra dar duas vezes sempre, né? É, não dá. Se eu... Eu pouso em cima da espada se eu tentar duas vezes. Não vale a pena. Ali até daria, talvez. Não, ele vai embora muito rápido. Pô, mas... Demora pra matar esse bicho, hein, mano. Na primeira vez ali, eu... Dei vários golpes. Mano, isso aqui é muito Dark Souls, mano. Isso aqui é paródia de Dark Souls. Total paródia de Dark Souls aqui, mano. Aqui eu poderia estar atacando ele, mas... Eu ainda não me arrisquei. É que vai que eu erro. Aí eu perco uma vida à toa. Mas ele dá com bastante frequência, aquele golpe ali, mano. É perda de oportunidade, com certeza. Cavalo. Cavalo. Só falta ele ter uma segunda fase. Já pensou? É impressão minha ou ele tá um pouco mais rápido agora? Morre! Caralho! Tá, pra quem não entendeu... Ele dando coisa... Esse castelo aqui, tu não consegue usar nenhuma habilidade. Só o parry, tá? Nem tiro. Mais uma moedinha. Duas moedinhas? Quatro moedinhas já, hein. Já dá pra comprar umas paradas, hein. Um monte de moeda. Mais um, hein. Posso bater nessas velas? Não sei. Ah, eu posso. Beleza. Beleza. Eu não aguardo aí. Pera aí. Ah. Tem que apagar aqui, ó. Esse aqui com certeza vai ser difícil. É muita coisa na tela também. E não dá pra saber o que tu pode bater ou não no começo. Esse é o mais difícil de todos. Já tô vendo, já. Além de tudo, tem o background. se mexendo pra caralho ali, tá ligado? Eita, pô! Dispirocou. Dispirocou. Cadê o último? Lá? Musiquinha boa demais. O cantinho é mais difícil dele me pegar. Oh! Todas. Ah, ok. Ah, foi tranquilo, até. Foi tranquilo. Achei que ia ser super difícil, mas eu acho que a primeira... A primeira foi a mais difícil. Pois, demonstraste esta manha a expediência, vossa recompensa em concebíveis tesouros. Mais duas moedinhas. Mais duas moedinhas. Tô ficando milionário. E ademais, permito a voz ingressor. Especial a próxima pelerra. Ah, portão de ferro, fodeu. Esse é o último, hein? Portão de ferro. O que ele tava pensando na guilhotina? Eu adoro esse barulhinho. Ah, tem foguinhos embaixo agora. Aff. Meu Deus. Olha ele pensando. Carrasco pensando na guilhotina. Guilhotina, nome de mulher, né, mano? Pior que esses parrys aqui, tu tem que acertar também o timing quando tu vai bater neles. Então, às vezes é... Às vezes é... É fácil de tomar dano. Cadê os foguinhos, mano? Aff, mano. Nem começou os foguinhos ainda. Nossa, eu era pra tá... Eu era pra tá lançando contra ele, mano. Tá, ó. Me dá um desconto, tá? Nos outros era só parar os bagulhos. Esse aqui eu tenho que lançar nele, tá? Calma lá, mano. Demorei pra entender isso porque os outros não precisavam, né? Ah, nasci. Depois de dar um dano nele, ele já lança os foguinhos. Tô tentando... Não vai rolar, não vai rolar. Ele tá só lançando pra cima agora. Vou ter que fazer isso duas vezes. Nossa! Nossa, mano. É, vou ter que fazer... É o jogo de vôlei aqui, mano. Ah, fi... Ah, é o joguinho de vôlei, joguinho de vôlei. Agora... Tá lançando mais longe ainda. Ah, tentei... Ah, deu. Não deu, não deu, não deu. Jogo de vôlei, jogo de vôlei. Tá. A primeira é mais fácil, ó. É só lançar uma vez, cipar. É, uma vez. Segunda também. Só uma vez aqui. Agora a terceira. Jogo de vôlei, jogo de vôlei. Ah! É muita coisinha. Não dá, não dá. Vamos de novo. Uma. Agora foi direto pra... Entendi mais nada agora, então. Meu Deus. Ah, essa parte com a mulher realmente deve ser mais fácil mesmo. Com a xicrinha... Sei lá o quê. Ó, duas seguidas. Quase três seguidas, véi. Quase três seguidas logo no começo. Nossa! Agora foi skill, hein? Ah, filho. Eu tento... Ah! Eu vou tentar só mais uma... Só mais uma vez com o xicrinho. Depois eu mudo pra mim. Pra tentar. Só que o gameplay da mina é completamente diferente, sabe? É todo um costume diferente. Acho que vai pegar nele. Caralho, mano. Tem vezes que eu sou obrigado a desistir da bolotinha. Ai, mano. Puta que pariu. Vamos ver com a mina agora. Opa! Opa! Calma lá! Ah, não. Ah, não. Ah, tá, tá. A escada é aqui. Já pensou você ter que fazer tudo de novo? Tá, vamos ver. Não lembro como é que é. A mina... A mina, ela para automaticamente. Eu esqueci agora. Ela para no dash? Deixa eu ver. Ah, ela para no dash. Tá. Ah, com certeza vai ser mais fácil. Isso eu consegui... Jogar na direção dele. Ah, o dash dela passa das faíscas. Ótimo. Ah, vai ser bem mais fácil com ela mesmo. Eu spamei o dash ali. Foi por isso que eu... E ela tem quatro vidas ainda. O game play dela é completamente diferente, mano. Ah, o timing estava ruim ali para esquivar. Como é que já tem tanto especialista desse jogo? Se ele recém lançou, mano. Eu kiquei de volta ali. Daí pegou nela. Ah, é muita coisa. Tá maluco. Eu não sei se está funcionando melhor assim ou com um xicrinho, na moral. Porque, olha aí, ela volta. Eu não sei, mano. Eu acho que eu vou voltar para o xicrinho. Está indo melhor. Fazer a par automática. Ah, não. Não tem skill lá em cima. No skill. É, aqui vai funcionar melhor mesmo. Dá para agachar na faísca. Mas para tu agachar na faísca, tu... Tu é obrigado a parar tudo também. Então não funciona muito bem. Eu prefiro pular. Pegou nele. Beleza. Ah, não pegou nele. Pegou. É, o problema da... Da minazinha lá é que... Tem que meio que reaprender um pouquinho a jogar o jogo, tá ligado? Porque as skills são completamente diferentes. Pulo duplo. Ah, tem algumas faíscas que vem por... Que vem por baixo ainda. Meu Deus, mano. Ele está frenético demais. Pegou. Nem fudendo que ainda não foi. Ah, achei que ia pegar nele. Eu estou mais concentrado na faísca do que em qualquer outra coisa, tá ligado? Não pegou nele de novo. Não consigo chegar lá a tempo, tá ligado? Ah, droga. Eu não conseguia parar. Agora vai. O cara está vivo ainda. Ah, meu Deus do céu, mano. Ele dura muito tempo. Um grande slam e depois, samba. André Guilherme. Olha aí, boa tarde a todos e uma ótima live para nós. Espera aí. O cara está vazando faísca para caralho. Ah, essa não deu. Às vezes é impossível também. Nossa. Estou concentrado no bagulho. Um grande slam e depois, samba. E você. Bela sequência agora. Por que eu fico concentrado se o bagulho vai pegar ou não no cara, mano? Ó, vacilei. Eu fiquei olhando, sabe? Eu fico olhando... Eu fico olhando para ver se a bola rosa vai pegar no cara ou não e acabo me fudendo. Estou tentando não olhar para a bola rosa mais depois de bater nela. Ah, droga. Pô, para jogar esse jogo, você tem que ter, tipo, cinco olhos, mano. Pô, quem tem TDAH consegue jogar esse jogo? Eu fico olhando para ver se a bola rosa mais depois de bater nela. Meu Deus. Quase morri para a faísca ali. Estou esperando a oportunidade de... Aqui, ó. Agora vai. Não foi porque... Não pegou nele. Agora pegou. Ah! Eu tentei, eu tentei desviar. Não consegui. É muita coisa ao mesmo tempo. Ah, mano. Ah, droga. As vezes essas faísquinhas Elas São invisíveis na minha cabeça Olha, eu quase morri pra essa Não pegou no cara Com certeza é a fase mais difícil Meu Deus, não pegou de dó em mim agora Mano, é muita Não dá Meu Deus Ah, meu Deus Um grande slam De novo Ah, eu pousei bem na coisa Daltônico? Cara, eu acho que esse jogo tem um modo pra daltônico Acho Opa Eu acho que... Vai ser legal de usar a Minazinha Só pelo fato dela ter 4 vidas Ah Deixa eu tentar com a Minazinha de novo Subir primeiro Ah, não dá Não dá Não dá pra trocar Tem que primeiro trocar aqui embaixo Tá A Minazinha Vamos ver o gameplay dela de novo Antes de eu começar Não, na verdade não tem como Ela tem 3 skills diferentes O pulo duplo O dash que... O dash que apara E outra coisa que eu esqueci agora Deixa eu ver Tá Só o fato dela ter 4 vidas Já ajuda bastante Mas é tipo É outro botão pra parar Sabe É todo Todo um aprendizado Nossa E também ela tem a direção ainda Às vezes eu Eu aparo pro lado errado Aí, ó Não sei se eu vou conseguir com ela Caralho Ai, caralho Não deu, mano Eu tô demorando muito mais com ela Ah, nem olhei os bagulhinhos Tá, deixa eu ver de novo Isso aqui é só pra rolar Mas não serve pra parar, tá? Deixa eu tentar só no chão de novo Sem pular Bom, essa esquiva dela Ah, filha O foda é quando eu pouso logo numa faísca Tá ligado? Essa aqui parece que ela fica invencível Quando ela faz mesmo Nossa, eu não sei se vai rolar com ela não, mano Vou voltar pro xicrinho Tá bem complicado essa daqui Tá, aqui não faz diferença Pelo Henrique TDAH Não te impede De fazer algo Caso você goste Ok Obrigado pelo superchat Igor Obrigado pelo superchat também Até camaleão Passa raiva nesse jogo Eu não entendi a ligação Mas tudo bem Cheira com o paraibano Valeu, mano Boa tarde Rebeca Gomes Valeu pelo superchat Eu viro o redwatch Nossa Como assim? Giovanni Neri Obrigado pelo resub aí Edu GMC Valeu, valeu Edu GMC pelo superchat Pedro Portel Tá com um card que vai ser bem difícil É O bagulho tá complicado O bagulho tá complicado Vamos de novo Essa parte tá bem difícil, mano Tá bem difícil Eu tenho que só tentar me concentrar Nas faíscasinhas, tá ligado? E é irritante também Que às vezes o negócio não vai longe, sabe? Às vezes ele vai pra baixo Olha isso Olha isso Recém duas, mano Ele tá lançando longe pra porra Agora Às vezes não consigo alcançar o negócio Tentando me focar nas faíscas no chão Às vezes tem uma oportunidade perfeita, mano Sabe de uma coisa? Os momentos... Ai Droga Os momentos mais seguros Não dá, não dá Pousei logo na faísca Os momentos mais seguros São quando não tá vendo caveirinha junto Ah, não Minha câmera sumiu Peraí, 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 peraí Segura Ontem o microfone Hoje a câmera, né? Aí é triste Segura Tchau 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 Agora eu entendi o negócio do camaleão Que ele tem olhos independentes, pode crer Tá, vambora, vambora Concentração total Ritalina Eu nunca tomei Ritalina, tá, manos? É que foi uma piada do último Cuphead, então eu tô usando Até onde eu sei, eu não devo ter Ai, droga Algum nível eu tenho De TDAH, algum nível, entendeu? Algum nível, alguma coisa assim, eu tenho Eu tenho algumas características De quem tem TDAH Algumas Mas de longe Não é a mesma coisa que quem tem Ai, é foda Tem momentos que tu não tem pra onde escapar, né, mano? A grande slam E aí, então É tudo Tu vê que Além de se concentrar nas faíscas Eu tenho que me concentrar No momento certo Pra atacar as cabeças rosas Tá ligado? Que tem o timing e tal O bagulho é bem desafiador mesmo Essa fase aqui Ela parece ser opcional Por isso que ela é tão difícil também Ah, nesse momento Não tem o que fazer, mano Vem tudo pra cima de X De uma vez Olha isso Será que tem alguma forma De pegar ele Não, não, acho que não tem De pegar a cabeça rosa Logo quando ela está Cabeça rosa é foda Ai Logo quando ela está saindo A great slam And then And begin Ah Ah Que triste, mano Mano Duas batidas Ela não chega no cara As vezes eu simplesmente esqueço De olhar pras faíscas, mano E quando ela vai direto pra baixo Quando eu dou uma parada, hein Au Ai, ó Não deu Não deu É uma merda Quando elas vêm alto demais também, mano Sabe de uma coisa Será que tem uma cabeça específica Que é garantido Que vai pro cara Numa só parada Porque se tiver Ó, deixa eu tentar Detectar Talvez tenha Uma específica Que iria de uma só vez Mas pelo jeito É meio impossível Uma só vez De olho nas faíscas Ah, olha O bagulho não vai pra cima Eu tentei bater nela Não deu Pegou nele Ah Ah Meu Deus É muita coisa Mano do céu Mano do céu Foi, foi Tem mais ainda Caralho Meu Deus Isso foi muito difícil Isso foi muito difícil Meu Deus Tem um aviãozinho lá Finalmente Finalmente Mano Isso foi só a segunda fase E não é Na verdade Não era uma fase Que que é isso aqui mesmo Calma aí Só a senhorita Cai Você pode explorar Meu livro Tá Vou jogar um pouquinho Com ela Agora É que eu queria jogar Com ela Numa fase De run and gun Tá ligado Ahn Tá, ó Novamente O que que ela tem A esquiva com a para Beleza O pulo duplo E o rolamento de defesa Isso aqui Eu fico invencível Nisso aqui O gameplay dela É muito bom Talvez seja super Tipo Super forte Assim Comparado com os Chicrinha A questão é que tem que Reacostumar com ela Tá ligado Tipo Por melhor que seja O gameplay dela Tem que Tem que acostumar Com um gameplay novo Pra jogar com ela Teria que dar uma Forçadinha Olha o porco aqui Mano Tem coisa nova aqui Tiro certo Torreta A Tiro reto com bom dano Destrói projéteis Mirados mais fracos A parada Ponto Nossa Isso aqui é bom Ganho um ponto Vital na primeira Terceira E sexta paradas Vai O bagulho é progressivo Tá ligado Onde é que tem moeda Calma lá Que moeda 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 mano Onde é que tava a moeda No tutorial Ah lá em cima Caralho Pode crer mano Meu negócio Ih como é que eu pego Mano Será que tem como pegar Qual é a manha Pra pegar isso aqui Pera aí Ah Ok Tem que ó Tem que passar Com o rolamento Invencível Aqui Ah caralho Dá pra dar um pulo extra Depois do aparo Não tá